Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Aprenda a preparar esta receita de sobremesa cremosa de morango. É uma sobremesa rápida, fácil de fazer e fica maravilhosa. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana. E se gostar da receita, deixe o seu like. Confira o passo a passo dessa sobremesa cremosa de morango. Numa panela em fogo baixo, coloque uma xícara de chá de leite em pó. Adicione duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Acrescente uma lata de leite condensado de 395 gramas. E coloque 200 ml de leite integral. Misture bem. Mexa sem parar até ferver e engrossar. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Deixe esfriar. Depois que o creme esfriar, coloque duas bandejas de morangos picados. Misture. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Transfira para uma travessa. Espalhe com uma colher. Decore com morangos. Coloque plástico filme. Leve à geladeira por 3 horas. Retire o plástico filme. Está pronta esta sobremesa cremosa de morango. Receita deliciosa e super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa sobremesa cremosa de morango, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até a próxima receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto